Estamos aqui na Vila Tentugal, na oportunidade de estamos realizando uma ação em saúde, trazendo vários serviços para a comunidade. Estamos com médico, enfermeiro, dentista, nutricionista, psicólogos, ofertando esse serviço, trazendo serviço para que a comunidade possa ser contemplada. Estamos com os agentes de endemias também, visitando as casas, para a prevenção da dengue, das doenças endêmicas. É um serviço muito importante, já queremos agradecer ao prefeito Adamor, que tem nos dado total apoio para realizarmos essas ações na comunidade. É o objetivo dele trazer o serviço de saúde para dentro da comunidade e para que o usuário tenha mais facilidade de ser atendido. Obrigado, prefeito. Obrigado a toda a equipe de saúde que tem realizado esse grande trabalho junto conosco. Gostei porque hoje fui atendida muito bem. Gostei. Para mim foi maravilhoso. Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará. O trabalho está de volta.